Business English, Inglês para negócios. A gente sempre trabalha um pouquinho de Inglês para negócios e hoje a expressão de Inglês para negócios é What is your game plan? Qual é o seu? Se fosse traduzir o pé da letra, seria qual o seu plano de jogo. Mas qual que é o game plan? É uma expressão de Inglês para negócios para dizer assim, qual que é o seu plano? Qual é o seu plano? What's your game plan? Ou estratégia. Mais uma vez para você repetir comigo, what's your game plan? Eu sou o professor Jefferson Williams e tenho um convite muito especial para você. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda Inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.